A campanha iniciada em abril está mobilizando os cidadãos a adotarem práticas mais sustentáveis no descarte de medicamentos. A ação visa conscientizar a população sobre os perigos de descarte dos remédios no lixo comum, no vaso sanitário ou na pia. Práticas que podem levar à contaminação do solo e das águas. Se nós descartarmos o medicamento de forma incorreta, no lixo comum, na pia, no vaso sanitário, essas substâncias químicas vão contaminar o ambiente e depois nós vamos consumir alimentos contaminados com essas substâncias químicas. Para evitar tais impactos ambientais, o programa enfatiza a importância do descarte correto de medicamentos, direcionando-os para os pontos de coleta específicos. Daí a importância de nós descartarmos o medicamento no local adequado, em que ele vai ser coletado posteriormente por uma empresa especializada e ele vai ser inativado, então não vai haver a contaminação do ambiente. A iniciativa chega em um momento crucial. Somente no ano passado foram coletadas 600 toneladas de medicamentos sem uso. Nesta rede de farmácia, 4 toneladas de medicamentos por ano são descartados corretamente. As pessoas fazem o descarte direto no nosso coletor, então ele tem os espaços para os medicamentos e para as caixas e bulas e essa coleta é feita quinzenalmente aqui na loja e destinada para o descarte correto. Além dos medicamentos, a campanha também instrui como descartar as embalagens dos produtos, como cartelas de pílulas, garrafas de xarope e até os copinhos e seringas medidores. Apenas as caixas de papelão e os papéis das bulas são indicados para o lixo reciclável, se assim preferir o usuário. As pessoas que têm o hábito de, por exemplo, jogar o xarope na pia do banheiro não deve ser feito isso. Ele deve ser levado até o ponto de coleta porque ele contém ali substâncias químicas que vão contaminar o ambiente. Então ele deve ser levado também para o ponto de coleta. É um grande impacto ambiental fazer o descarte impróprio desses medicamentos, seja no vaso sanitário ou propriamente no lixo. Então esse programa veio para ajudar realmente a gente a diminuir esses contaminantes. Para materiais cortantes ou pontiagudos, como agulhas, a orientação é que sejam descartados nas unidades básicas de saúde que estão preparadas para receber esse tipo de resíduo, garantindo um processo seguro e adequado. Legenda Adriana Zanotto